Outro dia no Instagram eu mostrei uma fotografia dos vários tipos de açúcar que existem no mercado aqui em Portugal e isso gerou uma confusão tal que eu resolvi gravar um vídeo aqui para vos explicar, tintim por tintim, quais as diferenças entre todos os tipos de açúcar que estão disponíveis para nós comprarmos. O que eu vou fazer aqui hoje é só falar dos tipos de açúcar de cana, portanto aqui não vão entrar nem açúcar de coco, nem agave, outro tipo de edulcorantes, só com açúcar de cana vai ser suficiente para nós termos aqui uma lista enorme de açúcares. Então nós hoje no mercado temos, contém assim só básico, 9 tipos de açúcar. Eles vão desde os mais refinados aos menos refinados e é essa a principal diferença entre estes tipos de açúcar. Nós temos açúcares brancos de diferentes tipos, temos assim estes mais escuros que depois há-se uma confusão de nomes. Para já vou-vos explicar muito rapidamente e muito superficialmente o processo de fazer açúcar de cana. Nós temos a cana de açúcar, essa cana digamos que é fervida, ao ferver forma-se um caldo que gera o que nós chamamos o melasso de cana que é um produto viscoso que também se consegue comprar, parece assim um mel, mas mais escuro. Esse caldo depois passa por um processo de cristalização e de secagem e isso vai dar dependendo do tipo de secagem, do tipo de cristalização, do tipo de centrifugação que é feita e também de produtos que lhe são adicionados para o tornar refinado. Todos esses processos diferentes vão dar origem a produtos diferentes. Mas a base do açúcar de cana é sempre igual, portanto este açúcar, quando nós falamos mesmo do açúcar mais branco ou açúcar mais escuro, a nível calórico as diferenças são mínimas, eles engordam o mesmo, portanto para dizer assim mais claro. A nível de quantidade é a mesma, se vocês quiserem trocar um açúcar escuro por um açúcar claro, o nível de doçura vai ser o mesmo. Então, eu vou dividir estes açúcares, para falar deles, em duas categorias. Os açúcares refinados por um lado e os açúcares não refinados por outro. Este processo de refinação é o quê? São adicionados ao açúcar, que não está refinado, este tal açúcar que é extraído então da cana e que naturalmente fica com uma cor amarelada. A este açúcar são-lhe adicionados alguns produtos químicos que o vão fazer ficar branquinho. É quase como se fosse uma lavagem. Além de ficar branco, este açúcar também perde qualquer sabor residual do melasse de cana. Este é o açúcar mais comum de se usar, porque ele, além de não aportar sabor residual do melasse de cana, também não aporta umidade excessiva. Por outro lado, os açúcares não processados, eles têm sempre um toquezinho do melasse de cana, dependendo do tipo de açúcar vão ter mais ou menos. Quanto mais escuro for o açúcar, mais terá e também quanto mais escuro for o açúcar, mais umidade vai ter. Esta umidade pode ser ou muito prejudicial ou muito benéfica, dependendo da receita que estiverem a fazer. Por exemplo, para uns brownies, uns bolos mais densos, uns cookies que a gente quer que fiquem assim molinhos, pode ser interessante usarem este tipo de açúcar. Tenham que perceber quais são as características do açúcar para poderem fazer uma escolha correta. Então, vamos começar pelos açúcares refinados, que no mercado nós encontramos basicamente três tipos. A diferença entre eles vai ser só a moagem do grão. O primeiro é este aqui, o açúcar comum, normal, encontra-se assim em pacotes de 1 kg. E quando a receita pede açúcar, seja de bolos, seja de bolachas, seja de tartes, normalmente vai-se estar sempre a referir a este açúcar. A seguir, temos recentemente, é um produto que não há há muito tempo no mercado, este açúcar fino. Não confundir este com o açúcar em pó, são produtos diferentes, ou seja, é o mesmo produto. Os dois são açúcar, só que este, ele é menos pulverizado do que este e um bocadinho mais pulverizado do que o anterior. Este açúcar tem o grão muito, muito fininho. Não deixa de ser um grão, mas é um grão fininho. É um açúcar indicado para fazer cremes a frio, para fazer merengues, porque como ele tem o grão mais fininho, esse grão dissolve-se mais rapidamente e então pode ser proveitoso para isso. Depois, ainda mais muito que este, totalmente muito, totalmente pulverizado, temos o açúcar em pó. Que nada mais é que este açúcar, mas triturado, até ter um pó que parece quase pó de talco. Algumas marcas de açúcar em pó adicionam-lhe um bocadinho de amido de milho. Normalmente, o amido de milho está presente nestes açúcares em pó, que vêm com a indicação de que são para pulverar ou para decorar. Esse amido vai controlar um bocadinho a umidade e vai fazer com que o açúcar fique um bocadinho mais solto à hora de usar e pulverar por cima de alguma coisa a decorar um bolo, por exemplo. Essa informação, se tem ou não amido, terá sempre de vir refletida na embalagem. Isso pode ser importante e um fator que vocês deviam ver se forem fazer uma receita em que o amido não seja bem-vindo. Destes açúcares brancos derivam ainda outros açúcares que não são tipos de açúcar diferentes, mas sim estes mesmos açúcares com algumas coisas adicionadas. É o caso, por exemplo, do açúcar para compotas. Esse açúcar para compotas nada mais é que um açúcar comum, normal, granulado, ao qual lhe é adicionado um pouco de pectina. A pectina é um gelificante que se usa muito para fazer compotas porque ajuda a dar mais rapidamente a consistência à compotas. Depois temos ainda o açúcar baunilhado, que parte do açúcar em pó, ao qual lhe é adicionado vainilina. É um tipo de baunilha, uma baunilha fabricada, uma baunilha falsa, como eu lhe costumo chamar, e é então usado para dar um toquezinho de baunilha ao açúcar. Eu já falei sobre isto aqui neste vídeo sobre as baunilhas que podem ir lá espreitar. Agora vamos aos açúcares não refinados, ou seja, os açúcares que não passam por este processo químico para ficarem branquinhos e guardam ainda a sua cor natural e resíduos de melassa de cana. Vou-vos dizer por ordem, desde o mais escuro, ou seja, o que tem mais melassa e portanto mais umidade, ao mais claro. Começamos pelo açúcar mascavado. Há dois tipos de açúcar mascavado, o escuro e o claro. E penso que é bastante óbvia qual é a diferença entre eles. O escuro tem mais melassa de cana, portanto fica mais escuro, mais úmido. E o claro tem um bocadinho menos. O açúcar mascavado é um açúcar sempre úmido e com o grão muito miudinho. O problema é que às vezes há problemas de tradução e algumas marcas vendem produtos diferentes com o mesmo nome ou então produtos iguais com nomes diferentes. Porque, por exemplo, olhem aqui esta diferença entre dois açúcares mascavados vendidos por marcas diferentes. Só um deles é que eu considero, na verdade, mascavado. O outro eu considero demerara e o demerara é o açúcar que eu vos vou falar a seguir. O açúcar demerara é um açúcar excelente porque tem todas as características ainda dos açúcares que não são refinados, não passa pelo processo químico. No entanto, o resíduo de sabor do melassa de cana não é presente. Portanto, é um açúcar ótimo para se usar. Mas tem que ter atenção quando formos usar de perceber que ele tem o grão muito grosso e isso pode às vezes dificultar a que o grão se dissolva na receita que estamos a fazer. Mas também pode ser proveitoso porque ele tem uma característica crocante. Pode ser ótimo para algum tipo de bolachas, pode ser ótimo para crumbles. Normalmente ele é muito usado às vezes até para polvilhar alguma coisa que a gente quer assim um crunch, 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 crunch. Depois temos o açúcar amarelo, nosso velho conhecido, que no fundo o açúcar amarelo é quase como um açúcar mascavado claro, mas um bocadinho mais claro. E ele também não tem tanta umidade. Muitas vezes nas embalagens até vem escrito assim areado. Isto significa que ele é um bocadinho mais solto. Ele é o mais próximo de ser o açúcar branco, mesmo a nível de sabor, tem um bocadinho de resíduo de sabor, mas nada para ir além. E ainda temos no mercado um outro açúcar que é o açúcar moreno. É ali entre o açúcar mascavado e o açúcar amarelo. Muitas vezes este açúcar moreno, ele não deixa de ser o açúcar branco normal, ao qual é adicionado melasso de cana. Em teoria vamos ter o mesmo tipo de comportamento que teríamos com um mascavado escuro. Vai ter o mesmo aporte de sabor e o mesmo aporte de umidade. A diferença entre o moreno e o mascavado é que o mascavado conserva o melasso de cana de origem e o moreno, esse melasso de cana, é distraído e depois é adicionado de novo. E porquê? Perguntam vocês. Qual é a lógica? A lógica é o preço. É porque como o açúcar branco é feito em muito mais quantidade, ele consegue ser muito mais barato do que estes açúcares não refinados. Tem mais trabalho, mas acaba por ser mais barato. Sim, é uma incongruência, mas não deixa de ser verdade. Se vocês repararem, um quilo de açúcar branco fica sempre mais barato do que meio quilo dos açúcares não refinados que estão à venda. Antes o açúcar moreno que era vendido aqui em Portugal vinha com essa indicação na embalagem. Nos ingredientes vinha referido açúcar e melasso de cana. A embalagem foi mudada. Neste momento na embalagem não são referidos ingredientes, então não sei se eles mudaram o processo. Pronto, acho que foi assim uma explicação geral e que agora armados desta informação possam então escolher que tipos de açúcar é que vão usar em cada receita. Se bem que vocês já sabem que eu vos aconselho sempre a usar o tipo de açúcar que é pedido originalmente na receita. Agora a mim só me resta pegar nestes açúcares todos e fazer receitas doces para vocês. Até para a semana. Tchau!